Fala galera, aqui é o Fernando de Moto e mais um vídeo Quase que eu me confundo na minha própria fala de novo Eu vou aqui então Voltar Aliás, vou correr aqui com a paca Vamos ver no corredor agora a moto aqui Vou fazer um teste, test ride Avaliação da Da Explorer Triumph Explorer 1200 XC É uma moto Como eu falei, muito boa É excelente Privilegia 100% o conforto Então Digo isso porque, posição de pilotagem Suspensão macia Ela tem motor Para acompanhar Motos de Até lógico, não de top speed Mas ela tem motor para acompanhar Motos super esportivas Mas para mim não tem uma segurança Para acompanhar as super esportivas Falo isso por causa da suspensão Por causa das regulagens da moto Por causa da altura da moto Eu acho Eu achei a moto um pouco Solta Meio Meio É É É privilegiar o conforto Na galera Não dá para É Eu não achei ela muito ajustada Para correr Para andar em altas velocidades Entendeu Essa é a minha opinião Verdadeira Então assim Essa moto aqui Eu acho que pode ser uma boa escolha Para quem Se eu falar assim Ah, eu quero uma moto Para eu andar Até 150 km por hora Fazer a curva Até 120 km por hora É a moto Pode ser a sua moto perfeita Com garupa Dá para garupa Dá para botar baú Alforge Tudo aí Entendeu A moto extremamente tecnológica Muito boa Muito boa De verdade Entendeu Agora Não é uma moto Porque Eu vejo os reviews da moto E todo mundo fala Que a moto Porra Essa moto tem 150 cavalos Exemplo 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 A S1000 Ela tem 160 cavalos Essa aqui tem 150 Não tem nem comparação Cara Se eu for Para fazer uma tocada esportiva Essa com a S1000 Entendeu Com a minha S1000R Não dá nem para chegar perto Entendeu Aí Vamos parar no Leme ali Cara Vamos parar no Leme Então Que eu estou fazendo um vídeo aqui Aí a gente conversa lá Estou fazendo avaliação No trânsito agora Mas porra Excelente Tem uma outra coisa Que eu não gostei Eu te falo lá Mas assim Porque nem tudo é perfeito Entendeu Ó Estou falando mal Não vai ficar puto não Falei mal de uma coisa só Pô Não vem para Continua me impressionar As motos aí Em porra Eu falei Cara Eu vou falar mal Se for o caso Não tem essa não Entendeu Porra Vai ficar puto Comigo aí Cara Meu camarada Mas porra Estou fazendo avaliação Série aqui no negócio Mas assim O que eu vejo Por isso que eu falo Revista Eu não sou contra Revista de moto não Entendeu Só que assim Tem que ver se a matéria É comprada ou se não é Entendeu Então por exemplo Eu já vi uns test drives Aqui da Explorer 1200 O pessoal Inclusive comparando Com as outras Com a BMW Com a Super Tenerê Até com a Vértice também E o pessoal falando o seguinte Essa aqui é uma moto Mais para asfalto É É uma moto Que ela tem uma esportividade Muito alta Não concordo Não concordo Com nenhuma das duas Afirmações Cara Eu não acho que essa moto Aqui é mais para asfalto Eu acho que essa moto Essa moto Aquela se enquadra Na categoria de Uma big trail De você fazer Lógico Não é fazer uma trilha De moto Mas ela Eu acho que com certeza Cara Ela vai fazer bem Um off road Mas de estrada boa De terra Entendeu Com certeza Vai fazer Entendeu Pegar uma estrada De paralelepípedo Pegar uma estrada De É De terra Mas aquela terra batida Ela vai muito bem Cara Isso eu tenho certeza Cara Então assim Eu já não concordo Com os testes Que fizeram dela Que falaram Que ela não é muito boa Nisso Que a vocação É asfalto Não concordo Nada disso Na boa Não concordo Opinião sincera Galera Para quem quer ser Proprietário Dessa moto Então nesse ponto A moto eu achei excelente É realmente de uso misto Ela absorve Os As irregularidades Do solo De forma Muito boa Muito precisa Perfeita Ai Calor Entendeu Então tem isso também É Qual outro ponto Que falaram muito Da moto Que a moto É É Tem uma tocada Muito esportiva Não concordo Não concordo Não concordo mesmo Eu acho que Essa moto aqui É para se você quer Como eu te falei Até 150 por hora Ela vai Ela vai A 250 Vai Mas ela não tem freio É O freio dela é muito bom Mas não é um freio De uma super esportiva Para você dar aquela Freada radical Não é Entendeu Da mesma forma Ela não tem Ela tem uma suspensão Muito macia O que caracteriza Justamente o contrário Da super esportividade Você pega umas Red Mil Por exemplo A minha moto A suspensão dela Ela fica Ela quica o tempo todo Mas isso acontece o que? Ela dá mais firmeza Entendeu Quanto mais dura A suspensão Mais para a pista A moto é Mais esportiva A moto fica Entendeu Quanto mais mole A suspensão Mais para Privilegir o conforto Em detrimento Da esportividade Essa é a regra básica Então assim Como é que pode Uma moto Que eu tenho Uma suspensão Extremamente macia Assim ao extremo Mesmo Entendeu Muito gostosa Muito macia Não tem como Ser uma moto Esportiva Isso é impossível Qualquer um Que tem de moto Vai falar a mesma coisa Então Nos testes rides Que a galera faz De profissionais Eles falam A moto tem uma Tocada Esportiva Meu amigo Não vai nessa não Se você vai comprar Essa moto aqui Com esse objetivo De querer uma moto Esportiva E também Big Trail Aí a Versus Dá de mil Também não é Porque a minha moto Não cara Eu por exemplo Eu prefiro mais Essa aqui Do que a Versus Mas aí eu usaria Essa aqui como Big Trail Como conforto Mas em relação A esportividade É outra parada Por exemplo A Tiger 1050 Que eu já andei muito Que era de um amigo meu Ele até vendeu agora Essa sim Não é uma Big Trail No sentido Da palavra Big Trail De ter eixo cardanho Caralho Um monte de coisa Aquecedor Disso daquilo Mas a moto Tinha uma suspensão Ela era regulada Para uma esportividade Realmente maior Essa aqui Não é regulada Para uma esportividade Não é Ela não tem Um freio super possante Ela tem um freio muito bom Para o que ela é proposto Para o que ela é proposto Entendeu Mas não é um freio Mega ultra possante Não é Cara O freio DS1000R Cara Você não tem noção Meu irmão Você não tem Sem sacanagem Você não tem noção Do freio Como é que é É de assustar A minha mulher Andou na minha moto Ela caraca Tem que tomar cuidado Que é a moto De capotar Com a moto Para frente Essa é a parada Entendeu galera A mobilidade Eu achei assim Essa moto aqui Realmente É uma moto Excepcional Eu dou 10 Para essa moto Só que Eu dou 10 Para ela Mas fazendo Algumas ressalvas Entendeu Como eu estou falando Entendeu A galera Que for comprar Pelo motor Da moto Assim A moto tem 150 cavalos Porra Anda para caralho A Z1000 tem 140 O cara vai pensar Porra Vou pegar uma moto De 150 cavalos Vou passar A Z1000 Vai cair Vai cair Na primeira curva Ou então Ah vou acompanhar Uma Z1000 Vai cair Meu amigo A moto não é feita Para isso não A moto Ela é totalmente Objetivo É 100% Conforto Eu achei ela Realmente de curva O ponto fraco Dela Eu achei a curva Não é que ela Seja ruim De curva É porque Tudo na vida É uma comparação Entendeu Então assim Se você está acostumado Com uma moto Com uma scooter E vai pegar essa aqui Você vai falar assim Porra Essa moto aqui Faz curva Para cacete Essa moto aqui É uma maravilha De curva A moto Porra Vou deitar Com essa moto Agora se você está acostumado Com uma super esportiva Ou até com uma naked Não tem nada a ver Essa moto aqui Não é a moto Para a curva Não é Essa moto aqui É a moto conforto Ela faz curva Bem Muito bem Mas em baixas velocidades Baixas assim Modo de dizer Não em tão altas velocidades Não em tão altas velocidades Não é para andar Vou repetir Eu sou chato mesmo Cara Sou chato para caralho Não Tem que fazer uma coisa Verdadeira Né cara Fica esses testes Comprados aí Falando um monte de besteira Cara Porra Ó Em relação a essa moto aqui Foi os piores testes Que eu já vi As pessoas fazendo Foi em relação a essa moto aqui Falou que a moto Não é uma moto Não é Não tem vocação Para 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 terra Para terrenos mistos Eu acho Que tem Que está totalmente errado Eu acho que tem vocação sim É Eu acho Falar Essa moto gruda no asfalto Porra nenhuma Não concordo Nada com essa afirmação Que a moto gruda no asfalto Acho que a moto O ponto fraco dela Justamente Que ela não gruda no asfalto Que é uma moto É É excelente Até Vamos dizer assim Até 150 por hora Que é a velocidade Da maioria das pessoas Então Beleza Tudo bem Não é um defeito Mas é uma característica da moto Né cara Agora você fazer um Test ride aí Como eu já vi vários aí Falando que a moto Porra Essa moto aqui Dá para se manter Uma velocidade cruzeira A 200 Cara Dá Dá né Se você for maluco Tudo bem Agora Realmente A moto não é feita para isso Cara A moto acelera Agora A moto tem motor para isso Ela tem motor Mas ela não tem estrutura Para isso galera Então assim A avaliação da moto É No quesito Big Trail 10 No quesito Esportividade 5 É isso galera Não vai nessa Do motor Ah Vou comprar essa moto Que é a que mais anda Cara Eu já andei nessa Já andei na Super Tenerê A Versys por exemplo Que tem 120 cavalos Cara Cara Não sei não Mas eu acho que anda mais Que essa aqui Entendeu Daí você vê Mas é porque é outro propósito É o motor 4 cilindros É o motor da Z1000 É o motor de moto esportiva Cara Essa aqui não Entendeu Então não é Não funciona assim Entendeu Cuidado com os dados técnicos De fabricante Cuidado com avaliações pagas Eu faço os testes Para ajudar A quem tem Uma dúvida Uma dificuldade Entendeu Por exemplo Muita gente fala assim Ah a Rayabusa é ruim de curva É ruim A Rayabusa faz curva Para cacete Meu amigo Não é pouco não Faz muito Talvez Não faça uma curva Que nem uma super esportiva Leve Mas a Rayabusa realmente Deixa eu perguntar Se pode parar aqui Se não Hoje em dia Tudo é multa Né cara Fala galera Posso parar a moto Aqui rapidinho Cara A única sombra da praia Pô Eu estou tostando aqui Cara Rápido Só para eu trocar de moto Com ele aqui Valeu Obrigado Então Essa moto aqui Ela dá uma altura boa Para quem tem Acho que até 1,75 Consegue andar bem Ela não é uma moto Tão alta Em relação ao piloto Ao chão Né Por exemplo Esse meu amigo Aqui ele tem Acho que tem Tem isso aí Deve ter 1,70 e poucos Pô Aqui está inclinadão Ô Marcelo Aqui está inclinadão Né Não cai não Eu te ajudo aí Qualquer coisa Então valeu galera Mais um vídeo Vou mostrar a moto aqui Por fora aqui Meu camarada Marcelo Mais uma vez aí Marcelo O que você tem a dizer Nessa moto aí Cara Eu vou falar para você Que foi a melhor moto Em termos de conforto De versatilidade Que eu tive E de velocidade também É uma moto muito veloz Não é mais veloz Mas é muito rápida também Muito boa a moto Concordo com a sua opinião Eu falei da conforto Que não tem igual Cara Essa aqui Foi a moto mais confortável Que eu já andei Mais que a Super Tenere Mais que a Verso Mais qualquer uma Na minha vida Muito confortável Cara É O que eu falei Eu até falei Pô Vou falar O Marcelo Vai ficar puto comigo Só achei a moto Muito Como ela é feita Para o conforto Que a suspensão É muito É muito macia Ela dá um pouco De insegurança Para fazer curva Isso é o que eu achei É Mas ela tem A regulagem dela Que você pode regular Aqui É É Eu no caso Eu botaria mais dura Tanto a regulagem de traseira Quanto a dianteira Ah maneiro Maneiro Ela é regular de modo confort Que eu sou Ah não Ela tem o modo esporte Modo off-road Modo road Então ela Ah malandro Ah então Que eu falei Aqui eu falei Não achei a moto Eu elogiei pra caramba A moto Mas a questão da esportividade É que eu não gostei muito Que ela Que eu falei Porra A moto é muito Fica balançando Na curva Não me senti muito bem Fazendo curva Entendeu Mas assim A moto tem motor pra caralho Não sei o que Né cara Mas parabéns aí Obrigado por emprestar a moto Mais um vídeo aí Com o Marcelo Meu camarada Até o próximo vídeo Fui Ah vou mostrar a moto dele Pera aí Pera aí Eixo cardan Tá aí Vou dar aqui Um 360 Tradicional Ó Ó Tá bonita Pra cacete Essa moto Essa é a minha Ó Top Meu irmão A moto Aí Marcelo Top a moto Cara Suspensão WP Meu irmão É excelente Realmente De repente Se eu botasse Uma De repente Se eu colocasse No modo esporte Eu teria uma outra impressão Em relação a curva Olha o painel Do modo esporte Essa aqui Só tem dois modos De pilotagem Que é a XR A XCA Ela tem três modos E a XXX Ela tem cinco modos De pilotagem Vou mostrar aqui Ela só tem dois Então ela tem um road E o Ryan Chuva Então ela tem dois tipos De controle Que é pra esses dois Modos de pilotagem Quando você bota A modelo mais completa Ela te dá a moda Esporte também Que regula automaticamente A suspensão É que nem a da S1000 Também Que regula toda ela Cara Mas aí Ó o banco Meu irmão Animal Conforto da moto Cara Então é isso aí galera Mais um vídeo Até o próximo vídeo Quem gostou Se inscreve no meu canal Um abraço Fui